E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra de André Luiz, A Agenda Cristã, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o título do livro é Agenda. E nós estamos na lição 18, que vai falar das lembranças úteis. E é muito interessante que a agenda serve para lembrar, não é? No outro dia mesmo, eu esqueci de ver a agenda. E aí, gente, um compromisso que eu tinha foi por água abaixo. Então, a agenda serve para lembrar e a gente tem que se lembrar de pegar na agenda, observar a agenda, né? Para que a gente não cometa falhas na nossa vida, na nossa vida diária. Então, estamos no capítulo 18, que fala de lembranças úteis. E a gente vai retornar um pouquinho ao que nós paramos no programa passado, que é Não acuse os espíritos desencarnados e sofredores pelos seus fracassos na luta. E muitas vezes, ao adentrarmos na doutrina espírita, tomando conhecimento dos processos obsessivos, Nós ficamos achando que tudo ocorre por conta da obsessão. E é aquela velha história da gente querer colocar para o lado de fora, querer colocar para os outros questões que são nossas, muitas vezes mal resolvidas. Nós necessitamos resolver e organizar as questões. Mas, em muitas ocasiões, a gente coloca, a gente atribui ao outro aquilo que é da nossa competência realizar. E aí, a gente começa a ter acusação. É interessante, gente, que se as coisas acontecem de forma favorável, de forma elogiosa, de forma benéfica ou benévola, nós atribuímos a nossa competência. A gente acha assim, como eu já estou evangelizado, como eu aprendi com a doutrina, como é que eu estou bem. Mas, se as coisas ocorrem, mostrando a nossa dificuldade, a nossa incompetência naquele setor, se isso traduz em algum prejuízo, o nosso não conhecimento, o nosso desconhecimento, a nossa ignorância, dentro daquela área de atuação, a gente coloca para o outro. Muitas vezes foi o outro que não preparou o ambiente, foi o outro que nos atrapalhou, foi o outro que não nos deixou estudar, foi o outro que nos impediu de aprender. E assim a gente vai, muitas vezes, passando uma encarnação inteira, olhando para o lado de fora. quando o grande objetivo do processo encarnatório é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Porque, em princípio, pode até parecer que é eu fazer o levantamento dos meus pontos frágeis. Mas não é só isso, não. Eu preciso fazer o levantamento dos meus pontos frágeis, mas também das minhas possibilidades, naquilo que eu sou bom, nas minhas conquistas. E, com certeza, é através das conquistas que eu vou conseguir, vamos dizer assim, estrutura, eu vou conseguir maturidade para trabalhar as minhas fragilidades. É assim que a vida vai funcionando para a gente. Então, gente, vamos começando a nos desligar da esfera da acusação. Vamos parar, trabalhar melhor aquele processo de vitimização. E vamos fazer escolhas usando o nosso nível de arbítrio, que é a lei de Deus. Porque está lá no livro dos Espíritos, na lei da liberdade. Quando Kardec indaga, tem o homem, o livre-arbítrio dos seus atos, e os Espíritos dizem que, sem o livre-arbítrio, o homem seria simplesmente uma máquina. E nós não somos máquinas. Nós somos seres inteligentes na criação. Então, vamos usar o nosso livre-arbítrio para tomar uma decisão. O que eu quero ser? Eu quero ser uma vítima da vida? Ou eu quero ser filho de Deus? Quando eu me coloco como vítima da vida, eu estou instaurando em mim o processo de passividade. E é assim, gente. Quando eu me torno passivo, quando eu não quero tomar resolução alguma, alguém vai tomá-la por mim. Vamos pensar nisso. Então, não vamos acusar os Espíritos sofridores, saquendo desencarnados. Mas, muitas vezes, eu acudo o encarnado. Eu sou assim por causa dos meus pais. E vamos nos lembrar que, por mais complicados que sejam os nossos pais, foram aqueles Espíritos que nos receberam. Foram aqueles Espíritos que nos deram condições de analisarmos nossas dificuldades diante do mundo, diante da vida, diante de nós mesmos. Essa grande oportunidade estávamos encarnados. E Joana de Ângeles diz que a encarnação é um bem inafiançável. Ela diz isso. É um lembrete útil também. Mas, através do próprio estudo da doutrina, a gente vê que a possibilidade de renascer, gente, é algo muito valioso, valoroso. É constatação do perdão de Deus às nossas inconsequências. Então, a gente pode sair dessa faixa da acusação para assumirmos a nossa posição de filhos de Deus. filhos queridos, amados, cuidados. A nossa vida é um grande presente. E vamos observar essa palavra presente no sentido não só aquilo que eu ganho, mas aquilo que eu vivo. É esse grande poder do momento atual. É neste momento atual em que eu posso descortinar, eu posso, através das minhas grandes e boas decisões, e quais são as boas e grandes decisões. É tudo aquilo que está relacionado à lei de Deus. E, através dessas grandes e boas decisões, eu defino o meu futuro. O meu futuro que será feliz. E a gente, às vezes, pensa que a felicidade é o final. Não é o final, não. A felicidade é o processo. Porque quando eu começo a caminhar, me nutrindo de esperança, já fica bom. Já fica bom. Quando eu me liberto das acusações, já está bom. Que eu vou assumindo as minhas responsabilidades, já está muito bom. É isso, gente. E, então, não preciso acusar. E aí, André Luiz fala, repara o ritmo da própria vida. Como é a minha vida? É uma vida planejada? Olha a agenda. É uma vida de equilíbrio? Ou é de qualquer jeito? Ou a minha vida simplesmente está composta de reações ao que acontece? Eu acordo, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, eu vou assim. As coisas vão acontecendo, eu vou fazendo, eu vejo a televisão, eu vejo o que eu tenho que... O que acontecer está bom. É assim que eu caminho com a minha vida? Ou eu tenho uma meta? Eu tenho um projeto? Eu me, vamos dizer assim, imponho atividade. Eu estou falando imponho, porque muitas vezes eu faço tudo que o outro manda. Eu faço tudo que o outro manda, porque eu aceito aquilo. E como é essa minha aceitação? É uma aceitação tranquila? Ou é uma aceitação revoltada? Como é? E aí ele fala das ações e reações, né? Como é o meu modo quando eu atendo a uma solicitação? É aquele pensamento assim, e já vem. Estava tão tranquilo aqui, que agora já vem me atrapalhar. E como é o meu conceito de tranquilidade? A tranquilidade está ligada à ociosidade? Ou a tranquilidade está ligada à consciência do dever cumprido? São questões, meus queridos, que todos nós podemos e devemos analisar para o autoconhecimento. Então ele fala de receita e a despesa, e nós falamos do programa passado, e nós sabemos que as questões financeiras são muitas vezes altamente desestabilizadoras dentro da vida, não é? E aí a gente sempre coloca, e a gente aprendeu isso muito com os companheiros que trabalham a questão da dependência, da compulsão. A gente aprendeu bem isso, não é? Esse nosso apego aos gastos, a acumular coisas que a gente nem vai usar, a aparecer através daquilo que eu ostento, através daquilo que eu tenho. A esse equívoco de eu só achar grande aquilo que aparece. Não trabalhar, às vezes, até o uso fruto daquilo que eu compro. comprei uma roupa ou comprei algum produto. Será que eu aproveito? Vamos colocar aqui entre as... Eu curto aquilo que eu comprei? Ou será que eu compro, deixo para lá e parto para uma nova compra? Eu tenho que começar a pensar, meus amigos, meus irmãos. Avaliar, não é? E aí eu vou ver, e vou ver mesmo, que eu tenho muito mais do que eu preciso. Existe um livro, não é espírita, o título é Dinheiro e Vida. E esse livro foi feito por dois consultores de Wall Street, dois grandes consultores financeiros, no momento em que eles começam a pensar no significado da vida. E o livro é terapêutico. E ele, num determinado momento, ele propõe um inventário da vida. Olha, eu fiz, gente, é fantástico. Então, no dia de hoje, quais foram os nossos gastos? E aí a gente vai, vamos dizer assim, precificar. Por exemplo, eu tomei o café da manhã quando é uma xicrinha de café, né? Eu comi um pãozinho, quanto é isso? Eu comi uma fruta, ah, o quilo foi tanto, divide. E aí, assim, dá trabalho, é claro que dá trabalho, né? Então, eu vou ver só o meu café da manhã, o que foi. E aí, daqui a pouco, eu vou nas outras questões. O meu banho. Quanto tempo dura um sabonete? Qual foi o que foi o sabonete? Quanto é água? E aí, a gente começa a fazer isso. E aí, é para provar, gente, que passa muito mais dinheiro na nossa vida do que a gente imagina. E aí, você faz um dia, por exemplo, multiplica pela semana, o mês, o ano. E aí, ele até, num nível mais profundo, ele vem, assim, desde o nosso nascimento, a nossa escola, os nossos livros, uniforme, roupa. Então, a gente vê que, ao longo da existência, a gente é milionário, milionário. E aí, muita gente procura, fica esperando uma herança, ou fica esperando ganhar um grande dinheiro para se sentir rico. Quando, na verdade, durante a existência, passou. Ah, mas aí não sobrou. Mas interessante que passou para corresponder ao cumprimento de todas as minhas necessidades. O nome do livro é Dinheiro e Vida. É bem interessante para a nossa análise, né? É avaliando aquilo que eu tenho e não reclamando por aquilo que eu ainda não tenho, né? E nem achando que será através. Vamos lá ver. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muitas vezes, até, muitos bens, é dificuldade de administração, vai faltar tempo, vai exigir dele muito mais. E aí, eu começo até a olhar com outros olhos os companheiros das grandes fortunas. Ao invés de invejá-los, eu vou começar a ter um momento de ajuda. Porque é muito difícil. Principalmente, se essas fortunas, e na maioria das vezes é assim, está atrelada a funcionários, a compromissos sociais, há situações que precisam ser respeitadas e bem feitas. E é muito difícil, gente, escolher o melhor quando, muitas vezes, a gente está alimentado pela ambição, por aquela questão, se eu tenho porque eu mereço, se o outro, porque trabalhei, porque eu fiz por onde, se o outro quiser ter, que vá trabalhar, que vá se organizar, faz o que eu faço, faço o sacrifício que eu faço, muitas vezes, até deixando de agradecer as oportunidades que me foram concedidas para ter aquele talento, para ter aquela possibilidade na vida. Então, vamos examinar a nossa receita, a nossa despesa. Vamos ver, hoje, se tudo que eu tenho na minha casa, eu preciso. se aquele alimento que eu comprei no mercado, no hortifrute, eu vou realmente usar. Vamos, inclusive, observar o que eu jogo fora. E nessa área de alimento, é uma coisa muito cruel, porque todo mundo que trabalha com aquela população que não tem acesso a isso, olha bem isso, analisa bem essa questão. Olha, gente, o que tem de gente catando lixo, catando comida no lixo, é uma coisa muito séria. O que tem de gente sorrindo de alegria e gratidão ao receber um simples pãozinho, um simples pedaço de bolo, uma fatia de bolo, aquilo está sendo uma festa na casa de famílias que não tem acesso a isso. Então, vamos parar e vamos pensar naquilo que eu estou jogando fora. Comprei fruta demais e aí não deu tempo de consumir, estragou. Comprei legume demais e não tenho tempo, estragou. Comprei fora da validade, já está fora da validade, porque eu não usei naquele tempo. E até o trabalho que se tem muitas vezes para arrumar dispensa. Porque se a gente tiver o planejamento e comprar aquilo que vai usar, o que acontece, gente? No final de um período, aquilo vai estar vazio. Aquilo vai estar vazio. E vai até me indicar, vai me ajudar a fazer a lista de compras. O que eu preciso comprar, o que eu não preciso passar. Isso é agenda. E aí eu vou observando até que dentro disso eu vou poder dar além do meu quilinho para a cesta básica do centro. vai sobrar até um dinheirinho para eu ajudar na campanha tal da Rádio Rio de Janeiro. Vai sobrar, porque eu vou ter essa organização, eu vou agendar os meus gastos. E a gente está passando, está reprisando muito essa questão, gente, porque as situações financeiras, a questão da economia, elas trazem muita dor, muita perturbação. quantos atendimentos fraternos, quantas situações até de desequilíbrio orgânico acontecem em função da dificuldade em equilibrar a receita, que é aquilo que eu ganho, e a despesa. Quanto a situação dessa? Tanto que a educação financeira já passou a ser matéria em algumas escolas, não é? Porque eu tenho que estabelecer prioridades, e a dificuldade, muitas vezes, no meu processo encarnatório, é estabelecer uma prioridade, é legitimar aquilo que é necessário daquilo que é supérfluo. E dentro do supérfluo, aquilo que eu posso antecipar ou posso conseguir com o planejamento e aquilo que eu posso descartar, que eu não preciso daquilo. E muitas vezes, é só pensar um tempinho e a gente fala assim, se eu tivesse adquirido aquilo, não seria bom para mim, não. Não seria bom porque eu estaria muito comprometido. Então, vamos nos analisar, e nessa autoanálise eu vou sair da acusação para a ocupação. E que ocupação é esta? A ocupação na organização da minha estrutura íntima. Sou espírito imperfeito? Sou. Não vou ser espírito puro, nem bom espírito uma hora para a outra. Mas o que é que eu já posso ir estruturando, arrumando, polindo, limpando, nesse meu momento encarnatório? e isso, gente, dá trabalho à beça. Isso será uma ocupação tão grande, tão proveitosa, que eu não vou ter tempo de estar acusando. Eu não vou ter tempo de estar acusando. Como diz a musiquinha, quando eu aponto um dedo para o vizinho eu tenho três voltados para mim. Então, eu vou ser, na verdade, a prioridade da minha existência. E isto é cumprir o projeto encarnatório. Isso é perceber para que eu vim. Isto é dar uma olhada, fazer um levantamento, um inventário dos instrumentos que a misericórdia divina colocou em minhas mãos para eu ser melhor. Vou repetir. A misericórdia divina não me instrumentalizou, não colocou na minha vida situações para eu piorar. Não é isto. O objetivo da reencarnação é a melhoria. E não é a melhoria a sua pessoal. É a melhoria nossa e a melhoria progressiva da humanidade. E a partir do momento que um homem se conserta, se acerta, o seu entorno também vai se consertar e acertar. Eu estou lembrando de uma propaganda que havia de um quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça era o mundo. Então, o mundo todo cortadinho, como é que vai fazer? E aí, o garotinho descobriu que do outro lado era o homem, era a pessoa. E aí, ficou muito mais fácil, porque o mundo exigiria um conhecimento geográfico muito grande para fazer. Mas ele descobriu que acertando as pessoas, acertaria o mundo. Então, a gente, às vezes, pensa em grandes reformas sociais, em grandes cataclismos. E, na verdade, é assim. A partir do momento que eu começo a me ajeitar, que eu começo a me consertar, o meu entorno vai melhorar. O meu entorno melhora até no sentido vibratório, porque a felicidade de uma boa conquista me melhora. E é dentro desse campo maravilhoso de descoberta, felicidade da melhoria, que a gente vai limpando a psicosfera. Lembramos da obra Mensageiros, inclusive, até a obra Missionária da Luz, em que fala dessa camada pesada no planeta pelos pensamentos pessimistas. E a gente tem vivido isso, esse momento mesmo que passamos de pandemia, tudo isso, quanta ideia, quanta fala desarrasoada que pesa. E pesa no momento que eu divulgo também sem ter a certeza da informação. Então, quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha melhoria moral, quando eu me respeito como filho de Deus, eu estarei ajudando paulatinamente a melhoria da humanidade. Quando eu cumpro meus compromissos, eu estou auxiliando a harmonia do universo, quando eu tenho determinações dentro da lei de Deus, eu estou me ajustando. E aí, ao invés de eu partir para o movimento acusatório, do movimento percocitório, do movimento de identificar onde é que está o problema, eu vou perceber, vou ter a grande resposta, que eu vou ver que eu tenho a situação que eu procuro e que eu colho exatamente o que eu semeio. Isso é libertador, porque à medida que eu consigo colher o que eu semeio, eu vou começar a olhar qual é a semente que eu estou lançando no meu caminho, qual é o campo, o campo está preparado, eu estou lançando sementes de precipitação, aquelas que crescem rapidinho, como disse Jesus, mas aí, como não tem raiz, crescem na pedra, ou eu estou preparando o campo do sentimento, o campo da convivência, o campo do entendimento, e como eu preparo isso, gente? Através da oração, que a gente possa, cada dia, pedir ao Senhor que nos inspire nesse esforço que eu estou tendo para fazer melhores escolhas, que eu trabalhe a simplicidade de saber que eu estou aprendendo, eu não sei tudo, eu posso errar, e trabalhando essa simplicidade, que eu possa ajudar, sim, mas que eu possa me colocar na posição, na postura de receber a ajuda. Toda vez em que a dúvida for minha companheira, que eu não me esqueça de Jesus, que eu não me esqueça do Evangelho, que eu não me esqueça do movimento de elevação que está no planeta pela lei de Deus e que a cada momento possa ser recordado na minha intimidade a questão 614, que a lei de Deus, a lei divina e natural é a única e perfeita para a felicidade do homem. Indica ao homem o que ele deve ou não fazer e que o homem, todos nós, só seremos infelizes quando nos afastarmos dela e que a partir daí eu comece a nutrir um desejo constante, fecundo, mesmo imperfeito. Eu estou no esforço de me ajustar dia a dia, hora a hora, momento a momento, a lei de Deus que é o meu pai, é o seu pai, é o nosso pai. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.